Música Quando saiu a nota de bola, eu só sabia cheirar, porque assim, a gente sabe o que a gente passa, né? Às vezes as pessoas não sabem o que a gente passa dentro do nosso ginásio. E assim, nas últimas semanas não foram nada fáceis pra mim, eu tô vendo de uma lesão. Tá sendo, assim, na raça. Minha série é muito intensa, é tipo, é muita concentração, é muita coisa difícil, é muito lançamento. Então tem que ser, assim, um minuto e meio de concentração pura. Música Gente, eu tô levando duas medalhas. Música Eu fiquei super feliz de ter conseguido mostrar na quadra o que eu me preparei pra fazer, o que eu treinei. Eu consegui passar aqui hoje pro público. Música Eu queria agradecer pelas mensagens de carinho, pelo apoio, pela torcida. Que vocês continuem torcendo muito pela ginástica do Brasil. Eu tenho certeza que a gente ainda tem chance de trazer muitas medalhas pro nosso país. E trazer muitas alegrias pra vocês também. Então, um beijo e obrigado, Brasil! Música 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 Música